Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, tu vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão, velho Sim, é legal, eu gosto do timbre da tua voz Pô, tu tava com o coração doído, cara Cara, eu sou um cara apaixonado Ô, senhorzinho, cadê a viola? Pega aí Eu sou um cara apaixonado, eu tenho muita música, cara Eu amo compor músicas Tu tava tocando um reguezinho aí também Reguezinho, esse reguezinho Vai ser lançado já já Eu tô com um projeto aí que Eu volto pra divulgar Se vocês querem me chamar Projetozinho musical aí, que eu vou chamar uma galera pra cantar comigo Mas, por exemplo, a João de Barro Tem coisa de direito autoral No canal Será que? Não sei, mas acho que se você tocar, tu não é o dono da música Eu sou dono, mas também é a editora lá Enfim, música João de Barro Essa aqui, por exemplo, que eu vou tocar, não tá em nenhum lugar Boa Como é que começa? É minha, é minha Mas peraí Olha essa aqui Bem Fiz essa música há 12 anos atrás, 10 anos atrás Provavelmente Mais até Vou fugir Esquecer os fatos do passado Você sorrindo enquanto eu toco o violão Sinceramente Você me fez acreditar que ainda existe Esperança pra quem vive e não desiste Fazer de cada dia um dia especial Ao te ver Coração parou Fiquei calado Imaginando um dia ser seu namorado Ou simplesmente alguém que finge não te amar Linda Que de cara me encantou com seu sorriso Já estou feliz por ser seu novo amigo Daqui pra frente, seja o que Deus quiser Agora que é refrão Vou Vou voar encontro da estrela mais bonita Sobre o céu azul de cinza Pra ver se você me nota Vou escrever na areia Pra que todo mundo leia E noite de lua cheia Vou bater na tua porta Vou colher da rosa o rosa Misturando tudo Forma o nosso mundo cor de rosa Onde só existe eu e você Caralho Caralho Curti, curti Curti o rosa Obrigado Foda, cara Pior que tu tem um tônico musical também, né, cara Cara, essa música eu fiz de uma vez Há muitos anos atrás mesmo tem essa música Cara, sentado numa praça Me apaixonei por uma menina Que não teve um beijo A maioria das músicas antigos era isso Paixão platônica Olhei Sentado numa pracinha Troquei ideia com ela Fiquei apaixonadinho Voltei pra casa Fiz essa música de uma vez só, cara Entendi Por isso que é boa Tem um sentimento ali, né, mano? Pô, mas tu falou que o João de Barro também fez há mó tempão atrás Mó tempão atrás, João de Barro E aí termino com o Leandro Léo Que já era meu amigo Já era ator Já era cantor Fecho a tampa dessa música com ele Fiz música pro de Black Que também é um cantor Que tocava Tocou Fez muito sucesso com a música Meus pés Não tocam mais Eu chamo música sem ar Nesse mesmo CD dele Tem uma música minha chamada Sonhando Que eu fiz também Apaixonado pra menina Essa eu cheguei a dar um beijo Graças a Deus Ali rolaram os beijos De vez em quando dava certo Cara, a arte me salvou muito Muita arte, comédia, brincadeira Um violãozinho Muita arte, comédia, brincadeira